Depois do bailão, vamos cair pra minha dita Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Garota você tá muito safada Ô garota tu tá muito safada Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, põe na onda da bala Joga na buceta, põe na onda da bala Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, põe na onda da bala E aí, DJ Dudu Rod? Vamos naquele p... Aê DJ BDZ17, solta o beat aí Pra essa filha da puta balançar Depois do bailão, vamos cair pra minha dita Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na tua buceta Garota você tá muito safada Ô garota tu tá muito safada Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, põe na onda da bala Joga na buceta, põe na onda da bala